Olá a todos, mais uma vez, tivemos aqui um interregno de duas semaninhas nas nossas osteotalks e vamos regressar então com uma osteotalk, desta vez com o Marco Silvestre. Marco Silvestre é osteopata, é o diretor do Instituto Português de Osteopatia Clássica, podem ver o site no www.ipoc.pt. O Instituto de Osteopatia Clássica foi fundado em 2015 e o diretor clínico, então como eu disse, é o Marco Silvestre, que tem feito um excelente trabalho na divulgação também e na promoção da osteopatia. Vamos passar à conversa com o Marco Silvestre, deixem-me só desligar isto, a apresentação. E creio que me estás a ver, estás a me ouvir, está tudo ok. Marco Silvestre, bom dia. Obrigado por teres aceitado o convite e por nos teres juntado a uma osteotalk. Olá Bruno, bom dia. Está tudo perfeito, estou-te a ver bem, a ouvir bem. Antes de mais quero-te agradecer um ronço que habite, me fazes e enaltecer todo o teu percurso, o que tens feito não só ao nível profissional, mas ao nível pessoal, pela osteopatia, pelo desenvolvimento e pela ciência e a promoção da mesma, um bem-aja e força. Fico-te muito grato, não só por este convite, mas por partilhares esta reunião com alguém que eu prezo pelo seu percurso e dedicação em prol da osteopatia e da sua ciência. Obrigado, Marco. Se calhar começávamos por aí, portanto, é só para as pessoas, também, uma breve apresentação do Marco Silvestre, para as pessoas perceberem também um bocadinho o teu percurso. Enquanto diretor do IPOC, desde 2015, portanto, desde há cinco anos, como é que surgiu, então, havia uma escola, a John Wernham of Classical Osteopatia, estava representada em Portugal e depois, enfim, houve ali umas mudanças na sua representação em Portugal e surgiu o IPOC. Fala-nos um bocadinho deste percurso e de porquê esta necessidade da osteopatia clássica e de dar continuidade a esta, no fundo, a esta tradição à osteopática. Sim, Bruno, é o seguinte. A osteopatia clássica apareceu na minha vida como uma procura incessante após a minha formação de base. Em 2008, depois de me formar numa formação de base em Portugal, que era a que estava disponível na altura, pensei em dar continuidade a essa mesma formação procurando outras áreas dentro da osteopatia e depois de beber várias fontes, desde de Lederman, de passar por Barral, de passar por Hartman. Houve um dia que ingressei numa pós-graduação em osteopatia clássica, como tu bem disseste, o John Wernham College of Classical Osteopatia, e abriu-me alguns horizontes, horizontes esses que prevalecem hoje, que servem de estímulo para a minha prática clínica diária. O que é certo é que depois de terminar essa mesma formação, a direção fez um convite para colaborar com eles no sentido de desenvolver o lado clínico e científico, que mais tarde depois também foi proposto abrir uma delegação em Portugal. Essa delegação foi aberta ou representada em Portugal em 2013, do 11 a 2015. Entretanto, houve uma alteração na direção, deixaram-se de representar em Portugal e com necessidade de dar continuidade àquilo que nós tínhamos iniciado com o John Wernham College of Classical Osteopatia em Portugal, em termos de delegação, nasce aí, assim, o EPOC para dar continuidade à formação em osteopatia clássica, até os dias de hoje. Ok. Deixem-me só fazer aqui um parênteses para quem estiver a ver e fique confuso, porque no fundo o nome da Osteotóquia é Marco Silvestre e POC, eu o apresentei como Marco Silvestre, mas depois o nome aparecia como Vasco Leitão, deixem-me só fazer esta correção, porque de facto estamos a falar com o Marco Silvestre, o nome é o menos importante agora, este Vasco Leitão é o nome aqui que não faz sentido, mas que tem a ver com o computador do Marco. Ô Marco, quando falamos em osteopatia clássica, inevitavelmente pensamos nos fundadores da osteopatia, pensamos no Little John, pensamos no Steele, como é óbvio, pensamos neste percurso, mas o que é que é, ou seja, o que é que representa a osteopatia clássica? Quando falamos de osteopatia clássica, falamos do quê? Porquê uma osteopatia clássica? O que é que é diferente de uma osteopatia contemporânea? Se é que sequer podemos traçar essas fronteiras entre o que é o clássico e o que é o contemporâneo? O que é que estamos a falar exatamente do classicismo da osteopatia? O Bruno, essa pergunta é muito pertinente e é o seguinte, a nossa visão é que a osteopatia é a osteopatia, não é clássica, não é contemporânea, é transversal. No dia de deixar de ser a osteopatia colocamos em causa os nossos princípios e a filosofia a qual os nossos fundadores institucionalizaram, não é? Quando, nomeadamente, John Warner renomeou a osteopatia como a osteopatia clássica, ele renomeou no sentido de reforçar-se na época, por volta dos 1800 a 1980, na década de 80, 70, com o aparecimento da ciência moderna, houve uma, segundo a sua visão, uma cientificidade da osteopatia refracionando-a, criando várias vertentes e, segundo a sua opinião e, segundo a opinião de nós clássicos, começou por colocar em causa os nossos princípios e a filosofia osteopática pela sua fragmentação, não só por descurar a filosofia e a fisiologia que está por trás da filosofia osteopática, como também desintegrar sistemicamente o corpo com uma abordagem que, muitas das vezes, ele intitulava por, não só ele, ele intitulava também por ortopédica. E, então, essa é a única razão por nós refutarmos ou apelidarmos a osteopatia clássica. Não é que seja uma osteopatia diferente da osteopatia convencional, simplesmente é uma osteopatia que tenta preservar a filosofia e o conceito clássico dos fundadores. De facto, nos dias de hoje assistimos a coisas, enfim, de alguma forma até extraordinárias quando dizemos, quando se diz, osteopatia craniana, osteopatia visceral, osteopatia estrutural, enfim, não sei bem porquê, mas, enfim, o percurso da osteopatia em alguns países acabou por, então, como tu dizias e bem, ser segmentado, ser dividido. Então temos osteopatia para umas determinadas coisas, osteopatia para outras, enfim. E eu percebo a ideia por trás. A medicina também se especializou em várias áreas, mas, de facto, quando começamos a segmentar a osteopatia, estamos, no fundo, a segmentar a sua própria filosofia e a sua própria visão holística do paciente. E, portanto, a osteopatia tem por base esta globalidade e, portanto, não se pode diferenciar. E percebo isto. Eu acho muito interessante quando a ciência encontra a tradição, esta fusão, esta união, este meio caminho, este meio termo, acho muito interessante e acho absolutamente importante em todas as áreas da vida e acho que a osteopatia, à medida que vai evoluindo também cientificamente, e desculpa, estou-me a alargar um bocadinho na resposta, mas à medida que vai também evoluindo cientificamente, é bom continuar também de alguma forma presa, presa no bom sentido, à sua própria tradição e à sua visão a osteopatia. E eu sei que isto é o interessante também da osteopatia clássica e porque hoje em dia, em muitos países também, em Portugal não é exceção, também depende um bocado das universidades, mas em que a visão e o tratamento é muito manipulativo, anda muito à volta de um termo genérico, de disfunção somática, que tem que se definir muito bem o que é esta disfunção somática, mas é muito manipulativo, é muito... e no fundo a osteopatia, que é muito mais do que isto, e a osteopatia clássica resgata um bocadinho esta ideia de, peraí, porque até os nossos fundadores falavam muito em sistema linfático, falavam muito mais em sistema linfático, em sistema nervoso, em regulação... Quando falamos em homeostasia, falamos nesta regulação pelo sistema neuroendocrine e, portanto, interferir nestes temas é muito mais importante do que só nas disfunções, como tu dizes, ortopédicas ou mecânicas, não é? Não concordas? Bruno, concordo perfeitamente. E pegando nestas deixas que vais, que trazeste para cima aqui da mesa, da nossa reunião... É isso mesmo. Se nós estudarmos a nossa história... E alguém dizia um dia, se nós não conhecemos de onde viemos, de onde viemos, também não sabemos para onde vamos. E... Se estudarmos um pouco Steele, Littlejohn e outros seguidores clássicos, lá bem detrás, todos eles falavam de uma abordagem holística e holística numa componente fisiológica por trás. Porque a partir do momento que a abordagem deixa de ser terapêutica, colocamos em causa a sua eficiência num corpo vitalizado. Estamos a falar de um ser com vida, com uma expressão de vitalidade. Vitalidade essa que não é uma mera... Um mero pontinho, não é? Um ser sem vitalidade não consegue exprimir ou expressar a sua saúde. E se nós, por mais cientificamente que aplicarmos... Se aplicarmos uma abordagem técnica, meramente técnica, ela deixa de ser eficiente. Porque partimos do princípio, por muito boas que sejam as técnicas e por muito bom que seja o diagnóstico, se a ação não for uma ação terapêutica, vamos nos reduzir a tecnicistas e não a osteopatas. Foi em 1903, quando Littlejohn lança um dos mapas que os são os centros osteopáticos e os centros fisiológicos e as suas relações. E há pouco referias que sim, eles falavam de sistema linfático, sistema circulatório. Sim, falavam com muita profundidade, com conhecimento da época, logicamente. Mas se fizermos uma relação temporal, não estão muito distantes daquilo que nós sabemos hoje. Penso se nós, atualmente com as ferramentas que temos e o conhecimento que temos, se aplicarmos a abordagem a qual eles nos deixaram, a nossa efetividade clínica vai subir grandemente. Eu penso que há um grande, às vezes uma grande disfazia entre a ciência e a prática clínica. E quando falo da ciência, a ciência convencional, muitas das vezes as ferramentas que se traz da ciência convencional são aplicadas de uma forma errónea sobre a nossa abordagem. É a minha modesta opinião. Porque muitas das vezes os colegas, como podereis transmitir, querem exercer, serem cientistas e querem ser osteopatas. E isso acaba por enviesar um pouco os dados e os resultados. Porque eu sei que é controverso, mas cientificamente a validação é extremamente racional, é extremamente mecânica. E como é que nós vamos conseguir adercer a nossa atividade clínica numa abordagem fisiológica que, através da nossa própria atividade terapêutica, conseguimos interpretar a eficiência da resposta de um corpo, mas ao mesmo tempo estamos a ser extremamente racionais e mecanicistas para interpretar. Eu não estou a dizer que a ciência não deve estar a par com a evolução clínica. Não, eu acredito profundamente e sou de opinião que se faça esse exercício. Agora, os cientistas devem fazer ciência, o osteopata deve fazer ou deve exercer medicina osteopática. Claro, deve fazer aponto, deve recolher dados para depois a ciência provar perante as ferramentas que dispõem da veracidade e da eficiência dessa mesma prática clínica. Eu sei que é um pouco controverso aquilo que eu estou a transmitir, mas aquilo que eu tenho vindo a constatar é que quando bons colegas na sua prática clínica, que a sua ambição de provar perante a ciência a efetividade dessa mesma condição clínica na saúde pública, acabam por deixar um pouco por crédito alheio a sua eficiência, porque passam a ser demasiado mecânicos e impositores perante a saúde pública, o doente em concreto, para provar algo que só a natureza, a fisiologia do doente, essa sim é a maior ciência. E a ciência humana, ela está para constatar aquilo que acontece na fisiologia e não o inverso. É um pouco complexo, mas é algo que eu partilho e deixo não um recado, mas um ponto de interrogação para termos algum cuidado em termos uma uma ação desmedida de provar a ciência, a nossa eficiência. É importante o reconhecimento da ciência da nossa prática clínica, mas não devemos descurar os nossos princípios, a nossa filosofia, porque a partir do momento que a ciência impera sobre esses princípios, deixa de haver osteopatia, digo eu. Eu acho que são daqueles desafios que uma profissão encontra e sobretudo uma profissão que lida com o corpo humano e com o paciente e com a complexidade da mente humana e do corpo e depois com a nossa idiosincrasia é muito palpatória, é muito de observação e portanto encontramos aqui uma série de desafios que são desafios que quando falamos de ciência são desafios às vezes difíceis de ultrapassar porque a ciência é muito cega nesse sentido, não é? É muito, como dizia o Rui Santiago há umas semanas, é muito nu, é muito cru, é muito bruta, não se importa e portanto eu acho que este é um desafio grande, mas tu dizias há bocadinho uma coisa que eu acho muito interessante e que eu também falei há umas semanas com o Christian Lunghi, que é um osteopata que eu gosto bastante, que é esta ideia, isto é discutido também na fisioterapia, nos últimos congressos que eu vi há uns simpósios australianos sobre o tema sefaleia, sefaleia cervicogénica, isto foi discutido em fisioterapia que é aquela ideia de que os case studies, ou seja, os casos estudos, os casos únicos que deviam também de alguma forma orientar a ciência, ou seja, orientar os estudos científicos, isto é, encontra-se, isto é uma coisa muito complexa, isto falar só em 5 minutos não dá, mas quando se encontram resultados extraordinários ou conseguem-se resultados extraordinários, o facto de serem extraordinários não seduz muito a ciência porque são resultados que são únicos, são muito poucos e portanto não traduzem aquilo que acontece na generalidade. Mas a minha questão é, não é a minha questão, mas a questão neste simpósio e nesta fisioterapia é se os case studies não deviam de alguma forma também orientar ou pelo menos levar a ciência a pensar que se deve estudar um determinado assunto ou um determinado efeito. E não o contrário, que é muitas vezes aquilo que acontece, eu acho que era isso que estavas a dizer, que é a prática clínica ser, leia-se entre aspas, porque não é assim, mas ser sujeita àquilo que uma prática clínica baseada na evidência está sujeita àquilo que a ciência produz como evidência científica. E quando falamos no corpo humano... E a instrumentalização da prática clínica, desculpa te interromper-se, o instrumentalizar-se, um ser que não é meramente uma matéria inerte, mas uma matéria que expressa vitalidade e que não deve ser instrumentalizada pelo... Sim, sim. Desculpa te interromper-se. Não, 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 é isso. E esta questão me coloca-se ao contrário. Em profissões que tratam o ser humano, mas que não com uma intervenção manual e com uma intervenção que passa logo pela própria presença do terapeuta e do profissional de saúde e a própria verbalização e comunicação até ao seu contacto. E, portanto, em profissões deste estilo, interroga-se, questiona-se se os case studies não têm mais validade do que aquilo que deveriam ter naquilo que é a pirâmide da evidência e se não deviam, de alguma forma, também, estes resultados. E, aliás, isto faz-se em ciência. Quando se encontra um resultado extraordinário, tenta-se explicar porquê, tenta-se aprofundar porquê. Só que a ciência e a osteopatia ainda é muito... ainda é muito bebê, não é? Em termos... É pouco robusto em termos de pessoas e de financeiramente. E de interesse também. Mas isto para dizer, concordando com o que você está a dizer, acho que é uma discussão filosófica muito importante de se fazer, que é onde é que a ciência se encontra a filosofia, onde é que os resultados extraordinários que, às vezes, acontecem num paciente ou noutro paciente... Eu, por exemplo, eu nunca mais me esqueço a primeira vez que tratei uma neurologia de trigémio, há 10 anos atrás ou há 8 anos atrás, em que tinha um paciente altamente medicado com medicação para a neuropática, era a famosa lírica, e tinha um comandante da marinha super composto, não estava-se pela roupa que usava e pela postura, mas completamente apático e, quer dizer, cheio de dor, quase que não comunicava com medo de ter um surto de dor da neurologia de trigémio, como tu sabes, é uma coisa tenebrosa, ao ponto do paciente, a meio da consulta, dar dois ou três socos na parede e não estou a exagerar, deu mesmo murros numa parede de cimento e eu, que não sabia ainda, quer dizer, não sabia muito, que estava... Há 10 anos foi quando começou este meu interesse na neurologia, em três tratamentos o senhor deixou de tomar lírica e começou a mastigar como deve ser, acabou por ser intervencionado cirurgicamente porque tinha ali uma artéria que estava bastante dura, mas quer dizer, há coisas que precisamos de explicar melhor e essa precisa de conhecer melhor. E estes mecanismos, e estes case studies e esta filosofia, a forma de intervir, que não vamos só ao crânio, não vamos só, quer dizer, todos os tecidos neurovasculares, faciais, do crânio, do sistema metalímbico, todas estas ações físicas e emocionais que acontecem com a interação do contato, o osteopata no paciente, são muito importantes de se conhecer e de falar sobre e de aprofundar. No fundo, é isso que estamos a falar e acho que é uma conversa bastante interessante. Eu gosto muito destas... e daí esta ideia também das osteotóxias, acho muito interessante estas conversas filosóficas sobre temas que às vezes são bastante filosóficos, outras vezes são mais científicos. Quando tu vês a osteopatia clássica, importam-se ou importas-te com aquilo que vai sendo produzido em ciência? Por exemplo, eu falávamos há bocadinho dos nossos fundadores, e estamos a falar há cento e tal anos atrás, em que nos últimos 40 anos fala-se de coisas que não se falavam na altura, fala-se de sobrecarga alostática, fala-se do sistema neuroimune e de como isso cria dor e inflamação e mantém o corpo numa alostase crónica. Fala-se nas ciências cognitivas e na importância da dor, como dor crónica e como uma doença em si e não propriamente como causa de uma lesão no tecido. E portanto havia coisas e havia ferramentas que não se conhecia na altura, mas que eu acho que no fundo estas novas luzes que a ciência aponta preenchem muito bem aquilo que faz parte da visão global do osteopata, que é quanto mais dados tivermos, quanto mais conhecimentos tivermos e quanto mais entendermos mecanismos do sistema límbico, do sistema neuroimune, do sistema nervoso autónomo, etc., também mais percebemos o quão global é o organismo e o paciente e a sua experiência. Vocês, tu importas-te com aquilo que vai sendo produzido em ciência e tens este cuidado de transportar aquilo que são os conhecimentos das ciências cognitivas e trazendo sempre para a forma de visão da osteopatia, para a visão do osteopata, para esta visão global do osteopatia? Bruno, mais uma vez deixas uma questão muito interessante. A partir do dia que deixarmos de nos preocuparmos ou nos desinteressarmos pela evolução das ciências, entramos num campo da ignorância e passamos a trilhar um caminho de conhecimento, mas um caminho de obsessão. Logicamente que a nossa prática clínica e a visão com que eu exerço, a minha prática clínica e o ensino, são pautados pelas ferramentas, pelos estudos, mas mais bem dizendo, nas mais diversas áreas do conhecimento médicas. E devem ser sempre confrontadas com as nossas verdades, verdades essas que se podem diluir caso não... Temos de diariamente questionarmos, não é? E quem faz clínica, como tu fazes e há pouco ainda estavas a mencionar, a verdade de hoje é questionada amanhã e a eficiência dessa verdade é que nos vai dando conhecimento para manter essa prática até a alguém contrário. Sim, o que mais vezes deixa-me um pouco intrigado e um pouco desapontado é que determinados colegas que estão mais envolvidos com a ciência e que têm adquirido imenso conhecimento nas ciências médicas, depois quando fazem aponte para a medicina osteopática, vão colocar em causa determinado tipo de conceito e de abordagem, que está tão atual como estava quando foi fundada a osteopatia, sem haver uma razão, porque se as leis da gravidade não se alteraram, as leis da física também se mantêm intactas, porque é que nós vamos desvalorizar os conceitos que estão mais atuais do que nunca? Porque se somos um ser gravitacional, que há uma interação profunda das forças da gravidade sobre o nosso corpo, forças ascendentes e descendentes, a dissipação das mesmas do nosso corpo e as interações fisiológicas que elas criam, por que razão é que vamos abordar, vamos abordando biomecanicamente um determinado tipo de estrutura, mas ao mesmo tempo vamos reduzir e sistemizar, sintetizar sistemicamente, não no macro, muitas das vezes falamos no holismo, mas porquê que vamos reduzir a nossa abordagem a algo tão específico? Será que o corpo tem a capacidade de entender a nossa especificidade? Com isto eu não estou a transmitir que a especificidade não seja importante, claro que é, mas se ela não for integrada sistemicamente numa expressão que influencia a mecânica ou fisiologia daquele corpo, ela vai cair por terra em pouco tempo. Com isto eu não quero dizer que determinado tipo de abordagem, determinado tipo de técnica não tenha, não tenha, não tenha a sua eficiência pontual, mas em termos de fins terapêuticos é muito redutível e quando eu falo um pouco e possivelmente se calhar alguns dos nossos colegas que ouvirem esta nossa entrevista podem não estar a entender o que eu estou a querer dizer, mas quando se escora o equilíbrio da linha de base, por exemplo, muitas das vezes discuto com colegas o que é que entendem por a base, a sustentação do nosso corpo, a linha de base, uma pélvis e quando falamos dessa linha de base, o equilíbrio da pélvis, alguns colegas não têm uma opinião muito firme. Sim, existem forças ascendentes, descendentes que se comunicam ao nível da pélvis, sim, mas será que já nos questionamos que essa gestão dessas mesmas forças e dissipação dessas forças muitas das vezes não estão por detrás sobre os padrões somáticos ou lesão somática ou disfunção somática ou lesão primária como muitos colegas vão denominando, mas ao mesmo tempo menosprezam esta abordagem ou esta avaliação que na nossa prática clássica é primordial, porque quando nós olhamos por um corpo mecanicamente, mas a expressão da fisiologia dessa biomecânica, por isso é que nós denominamos por biomecânica, a linha de base e os arcos, não só anatómicos, mas fisiológicos da coluna vertebral, são a expressão da vitalidade e da função daquele corpo. E quando nós apoiamos a nossa prática clínica num modelo a qual foi fundado por Little John. E é um modelo muito interessante. Eu não me canso de o estudar e de o confrontar com os novos modelos que vão aparecendo, não só mecanicamente, mas os modelos clínicos que vão sendo divulgados e estudados cientificamente dentro das nossas áreas. E quando questiono alguns colegas sobre o estudo desse mesmo modelo, vou-me apercebendo que não há um entendimento. Ao fim de todos estes anos, poucas são as pessoas que conseguem olhar para aquele modelo e integrá-lo cientificamente porque não estão a ter a interpretação que o autor quis dar quando colocou aquele modelo, das linhas paralelas, não paralelas e o polígono de forças. E não é nada mais nada menos tão simplista quanto são linhas resultantes, são forças resultantes a qual ele esquematizou através daquele mesmo modelo, num corpo em equilíbrio. Essas mesmas linhas representam a dissipação da ação, da força num corpo em equilíbrio. Claro, com uma visão depois muito profunda ao nível da fisiologia e da anatomia sistémica, que é o nomeadamente sistema nervoso central. E sei que é uma área que tu gostas muito, Bruno, e que tens-te dedicado todos estes anos, e há pouco falavas na neuropatia do trigémino. Quantas e quantas vezes, e pegando no que me transmitiste nesse achado clínico, uma dor trigemunial poderá estar envolvida por uma adaptação da base, do polígono, que tem uma comunicação, da base do triângulo de forças superior, e quando digo triângulo de forças superior, a comunicação entre a ação biomecânica da base do crânio, crânio vertebral e a pélvis. Muitas das vezes, quando avaliamos o paciente, encontramos padrões posturais de compensação, que têm uma comunicação muito direta. E se focarmos demasiado na sintomatologia, passamos a ser tecnicistas e sintomáticos. E quando há pouco eu tocava neste ponto da especificidade, a especificidade é muito importante, mas primariamente, dependendo da capacidade de resposta que o doente possa ter à nossa terapia, se não tivermos uma ação terapêutica de integração global, dificilmente a nossa especificidade passará a ser eficiente. E o que acontece muitas das vezes, e acontece na minha prática clínica, é que em estados agudos, estados complexos, em que já foram muitas vezes abordados por as mais diversas especialidades, uma abordagem integrativa global às vezes é suficiente para resolver um problema complexo em que as abordagens que foram aplicadas foram tão complexas que o corpo não as conseguiu traduzir em saúde. Contudo, eu não estou a dizer que a especificidade não tem a sua importância. Tem! Claro que tem! E quando eu digo especificidade, é especificidade da globalidade. Porque nós, quando abordamos um corpo globalmente dentro da especificidade, a expressão terapêutica, desculpa, a expressão é brutal. E tu sabes, Bruno, tens feito caminho, tens feito percurso, e sabes daquilo que eu estou a falar. O tempo é limitado. Eu não quero me estender demasiado. Mas eu percebo o que tu estás a dizer. E, de facto, este é tão complexo como engraçado. Mas, de facto, de alguma forma, também pela, digo eu, pela exaustão daquilo que é a prática clínica e pelo próprio cansaço, pela, pela forma como se aprendeu ou como se estudou, acabamos por muitas vezes, e estou a falar genericamente, claro, mas às vezes trata-se muito, trata-se muito, os sintomas muito localmente, não é? E esquecemos desta globalidade, que é aquilo que é a nossa raiz. E, portanto, no fundo, o que tu estás a dizer e o que eu concordo é... Desculpa, tento, Roberto. Não sejamos idealistas. O paciente, quando nos chega, quando nos chega, o que ele quer é passar melhor. independentemente da razão que traga-lhe a dor. Se nós vamos abordar um paciente em que, neste caso, uma neuropatia que, em termos de expressão assintomática é mais severa de nós gerirmos, se vamos com uma abordagem globalista e dizer ao paciente ó, aguenta a dor, que isto... Não, logicamente, poderíamos ter abordagens paliativas, mas podemos e devemos. Agora, por trás dessa paliação teremos que ter a capacidade de criar uma interação mediante a disponibilidade, muitas vezes é descurada, da vitalidade daquele doente, de traduzir essa paliação e essa nossa abordagem no retrocesso do processo primário que está a desencadear essa mesma sintomatologia. como há pouco ainda referiste, três abordagens e o paciente ficou bem. Porquê? O que é que se passou? O que é que se passou? É uma expressão mecânica ou fisiológica? o corpo estava estava a expressar-se fisiologicamente com uma desordem neurológica. Não havendo razões mecânicas para essa mesma expressão, porque é que uma... perante a ciência convencional, como é que uma abordagem mecânica conseguiu influenciar uma fisiologia? Little John falava física e fisiológica, não é? Quando nós entramos com uma força física que depois de processada por sistemas autónomos integrativos, nomeadamente sistema nervoso central, ela deve expressar saúde e retrocesso nessa mesma condição. e quando se nós não conseguimos olhar para um corpo em que a ação que nós tínhamos por ele será a expressão que ele irá debitar entre aspas depois da sua processação, não somos osteopatia, não exercemos osteopatia? Porque o resultado da nossa ação é a gestão que aquele corpo faz fisiologicamente da nossa ação através da sua expressão de saúde, creio eu. E o que é muito agora perdido está a dizer e o que é muito giro é que há conhecimentos que por não existirem ferramentas na altura para medir e para provar e quer dizer isto vê-se na ciência atual também em todas as áreas mas há conhecimentos que são e isto discute-se muito hoje em dia mesmo na física e na espiritualidade e nas ciências cognitivas etc. Aquilo que é o conhecimento empírico que faz é um conhecimento não só empírico mas é um conhecimento hipotético e dedutivo naquilo que tu conheces de fisiologia disto e daquilo tens uma série de deduções hipotéticas que farão sentir e depois há-te ter um consenso um consenso dos teus paros também traduz-se numa teoria e num modelo mas depois isto que tu falavas é muito interessante porque depois a ciência à medida que vai evoluindo também vai comprovando aquilo que é que era um consenso científico ou uma hipótese ou mesmo uma teoria e nós sabemos hoje em dia dos resultados o que acontece em termos do sistema nervoso central com o toque com o tratamento quais são os efeitos qual é a cascata de eventos ou possíveis cascata de eventos que acontece com as técnicas de intervenção manual não só na inibição de dor não só na viscoelasticidade não só nas alterações das propriedades dos tecidos do coagênio não só no sistema metalímbico no tronco cerebral e nas vias dopaminérgicas enfim acontece na troficidade e por exemplo quando falamos em polígonos e é tão interessante ver que ao longo dos tempos também houve e autores até mais contemporâneos que continuam a falar das mesmas coisas às vezes com nomes diferentes nós fazemos relações com a fáscia fazemos relações com os chamados diafragmas mas também podemos fazer relações com o próprio tecido nervoso com o neuroeixo com as relações neurofisiológicas e neuroanatómicas uma a neuromecânica aquilo que se chama neuromecânica ou neurofisiomecânica e portanto é só é só mesmo uma questão tu há bocadinho falavas de dizias uma aquilo que é uma verdade tem que se dizer que é às vezes o que não há é um estudo muito aprofundado sobre determinados modelos ou seja a compreensão profunda ou aprofundada sobre um determinado tema e isto faz com que às vezes se digam palavras digam nomes sem entender-se muito bem o que é que é mas quando começamos a aprofundar de facto um determinado tema e a termos uma mente mais aberta crítica mas aberta e quando se começa a aprofundar vários temas de facto a tentar compreender o que é que estas palavras querem dizer uma coisa é dizer um modelo osteopático mas se não se sabe o que é o modelo também não se vai entender muito bem uma coisa é falar de um modelo biopsicossocial mas também se não se aprofunda isto também não se consegue fazer relações e não sabemos bem o que é que estamos a falar mas quando começamos a aprofundar determinados temas então começamos a fazer uma coisa que é extraordinária que é a fazer pontos e a fazer correlações a fazer compra separações e a perceber aqui que podemos andar de mãos juntas aquilo que é um conhecimento mais atual se quisermos com um conhecimento mais empírico mais antigo mas que podem andar perfeitamente de mãos juntas é só mesmo uma questão de termos esta abertura e mesmo a inteligência de conseguimos fazer estas pontos e estes paralelismos e depois uma coisa que tu dizias que é absolutamente essencial que é confrontarmos confrontarmos-nos sempre com a nossa verdade e com as nossas verdades e no fundo é esse o objetivo também diria eu da ciência que como dizia um um físico contemporâneo dizia que a ideia da ciência não é produzir verdades a ideia da ciência é tentar rebater tentar deitar abaixo aquilo que são as verdades e portanto é este raciocínio este exercício de honestidade para connosco próprio não ficarmos se calhar agarrados ao que aprendemos há 20 anos e continuamos a trabalhar da mesma forma ou a pensar da mesma forma ou a ensinar da mesma forma e confrontarmos e este confronto às vezes traz-nos coisas extraordinárias que é uau este senhor já pensava nisto desta maneira e isto de facto hoje em dia continua-se a ver esta forma e a trazer mais dados mas que no fundo não chocam com esta ideia e às vezes somos confrontados com esta forma se calhar já não é muito já não fará muito sentido porque entretanto já se foram conhecendo e portanto esta ligação entre a filosofia e a ciência eu acho muito importante Marco muito obrigado pela nossa conversa não te quero ocupar mais tempo já avançámos da hora peço desculpa espero que estejam todos bem família também e muito obrigado por teres aceitado o convite mais uma vez e vamos estando em contacto pronto obrigado eu Bruno para ti para os teus também saúde e um bem haja por todas as tuas iniciativas e vamos mantendo-nos em contacto por aí vamos um abraço obrigado e pronto foi a conversa com o Marco Silvestre espero que tenham gostado acho que foi bastante produtivo é sempre bom falar sobre sobre questões que direta ou indiretamente nos são colocadas sobre questões que ou estejam no nosso consciente ou no nosso subconsciente que dizem respeito à nossa identidade profissional à filosofia tão importante que acompanha a nossa profissão a nossa forma de entender o fenómeno de doença e do paciente aquilo que é produzido em ciência e como é que se fazem estes pontos entre a ciência e a adequação daquilo que é produzido na ciência com a prática clínica e com a visão osteopática é um tema que é bastante atual ainda ontem na 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 nos nos webinars em parceria com o COMO foi debatido este tema exatamente e portanto são sempre temas atuais e que devem continuar noutras esferas os temas sobre a identidade profissional da filosofia as raízes osteopáticas a forma como se produz ciência aquilo que é produzido em ciência e é aplicado depois na prática clínica o nosso próximo convidado vai ser o Dr. Raymond Perrin é um osteopata formado em Inglaterra registado em Inglaterra é doutorado em neurociências especializou-se então na síndrome da fadiga crónica e na encefalomielite miálgica desenvolveu uma técnica chamada técnica Perrin Technique em que aborda a drenagem que ele chama o que o Dr. Perrin chama de drenagem do sistema nervoso central pelos vasos glienfáticos descobertos há alguns anos pelo próprio tecido venoso e linfático do neuroeixo do sistema nervoso central e a drenagem da toxicidade fruto da inflamação como consequências de uma sobrecarga alostática continuamos à volta destes temas do stress da sobrecarga alostática e dos efeitos tóxicos que a sobrecarga alostática e o stress induz os efeitos inflamatórios e tóxicos da produção de ácidos metabólicos e como isso contribui essa toxicidade contribui ou pode explicar síndromes como o síndrome da fadiga crónica de resto são síndromes de etiologia multifatorial de etiologia muito complexa de resto várias especialidades médicas têm estado em conjunto em colaboração para entender os síndromes da fadiga crónica as fibromialgias as doenças de Lyme e portanto o Dr. Perrin traz-nos uma abordagem osteopática uma visão osteopática e manual na drenagem do sistema nervoso central em síndromes como da fadiga crónica barra encefalomialite miálgica que será brevemente esta o osteotox espero por vocês podem acompanhar estamos na página do facebook no instagram e no site da Osteoform podem acompanhar todas as osteotox e obrigado e no site